Sim, sala bim, bim, bim. Mostra o cliente que está sem internet para mim. Bora? Não tá mostrando. A verdade é que não tem nenhuma mágica, galera. Sempre que vocês tiverem qualquer problema com a sua conexão, vocês têm que entrar em contato conosco. Não sei, parece uma dica óbvia, mas acontece que tem muita gente que pensa que nós recebemos algum tipo de notificação quando a internet cai ou fica lenta. E a gente não recebe. Então, se você tiver qualquer problema de conexão, entre em contato com um de nossos canais oficiais. Temos uma equipe técnica preparada e capacitada para atender você. Um suporte rápido e ágil. Com menos de 24 horas, seu problema será solucionado. E isso você só encontra aqui na Detel. Então, se você gostou da dica de hoje, clica em gostei e compartilha com seus amigos. Até a próxima. Tchau!